Tocando meu violãozinho aqui Tocando meu violãozinho aqui Tocando meu violãozinho aqui Tô fiel, não tô? Tô bom demais Tá louco, mano Tocando demais, cara Tô bom, tô bom Fala, tocador Tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal E no vídeo de hoje Eu vou te mostrar quais são os 5 erros mais graves Cometidos pelos iniciantes no violão Pra você ficar atento e não passar essa vergonha Que eu passei no começo do vídeo Então se você já gostou da ideia do vídeo Vai deixando o like aqui, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Se você tá chegando aqui pela primeira vez Se inscreve no canal Porque tem muito conteúdo pra ajudar você Que é iniciante no violão Vamos pro vídeo Bom, é comum no começo dos nossos estudos no violão A gente cometer erros sem perceber, tá? Por falta de conhecimento e por falta de orientação Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os 5 principais Que você precisa entender e evitar Pra você conseguir aprender a tocar violão Da forma que você sempre sonhou, tá bom? O primeiro erro é um erro clássico Eu cometia muito esse erro quando eu tava começando a aprender Que é o erro da postura errada, tá bom? Você tocar com a postura errada Você tocar com o violão dessa forma assim Deitado Ou se não, muito assim Tocar encurvado Abraçando o violão, tá? Com o braço aqui, ó Esquerdo apoiado na perna assim, ó Deitado Então todos esses tipos de erros de postura Contribuem pra você não conseguir tocar De uma forma satisfatória Então o que você precisa fazer pra corrigir isso? Tocar com a postura correta, tá bom? Violão apoiado aqui na perna direita Pode encostar as costas do violão aqui no peito, ó Beleza? Se você tiver um apoio de pé, ótimo Se não tiver Mantenha os dois pés no chão E coluna ereta Evita encostar o braço esquerdo aqui na perna, tá? Pode deixar ele mais junto ao corpo Não abraça o violão dessa forma Apoie o antebraço aqui em cima, ó Postura confortável pra você tocar com satisfação Sem se machucar, sem sentir dor nas costas E tocando da forma certa Você além de ter mais conforto Vai te facilitar na hora da técnica, né? Vai te ajudar pra tocar aqui coisas mais complexas E tocar com mais qualidade também Então fica muito atento nessa questão da postura aí Segundo erro muito grave O erro dos acordes sujos Isso aqui é uma dificuldade quando a gente tá começando a tocar, né? Ficar esbarrando aqui, ó Às vezes a gente costuma tocar Esbarra Um dedo Os dedos nas cordas que não A gente não quer tocar Então isso é muito complicado Vou te passar algumas dicas aqui, tá bom? Primeira dica é no posicionamento do polegar Principalmente quando você for fazer acordes um pouco mais abertos, tá? Mais abertos ou acordes com pestana também Polegar, deixa ele atrás aqui, ó Do braço do violão, tá? Não precisa deixar ele retinho Deixa ele acompanhando o movimento da sua mão Aqui Em alguns acordes ele até pode aparecer Mas procura não ultrapassar essa linha aqui, ó Do braço, tá? Porque isso aqui vai te atrapalhar bastante Outra coisa, a questão aqui de encostar os dedos nas cordas indesejadas A forma correta de você pegar um acorde Eu vou colocar o violão nesse ângulo pra você ver É você fazer o acorde Eu vou fazer aqui um Lá maior Com os dedos bem retinhos Vou fazer aqui um Dó maior Vai ficar mais fácil de você ver, ó Os dedos bem retinhos, tá bom? Aqui, ó Procura não ficar com a falange quebrada Dessa forma assim, ó Porque daí, ó Você vai encostar nas outras cordas Dedos curvados e perpendiculares ao braço, ó Fixa ele como se fosse um prego, ó Aqui, ó Dessa forma aqui, ó Tá vendo que tem uma curvatura aqui, ó Entre o dedo e o braço do violão E o polegar está aqui atrás, ó Não coloca a falange desse jeito Que você vai esbarrar nas outras cordas Outra coisa Você precisa pressionar as cordas Bem próximas do traste aqui O máximo que você conseguir Porque isso evita que você faça tanta força Na hora de tocar o acorde, tá bom? Então são alguns detalhezinhos assim Bogos Mas que fazem muita diferença Outra coisa que suja o som do acorde Isso aqui, às vezes, o iniciante está empolgado Eu sei que você fica empolgado aí Aprendendo a tocar Tá certo Tem que se empolgar Mas tem que perceber algumas coisas O iniciante está empolgado lá E vai tocar Toca muito forte E toca cordas que não Que são indesejadas também Por exemplo Se eu vou tocar aqui um Dó maior A tônica está na quinta corda Então eu tenho que fazer o máximo possível de esforço Para tocar a partida da quinta corda Porque se eu tocar de forma bagunçada Sair tocando tudo quanto é corda Olha que som horrível Vai ficar feio, não vai? Mesma coisa Um Dó maior Parte da quarta corda Toca a partida da quarta corda Para o som sair limpinho Não toca tudo Senão olha que coisa horrível Então isso também contribui para sujar o som do violão Você tem que sujar o som dos acordes Consequentemente sujar o som do violão Então você tem que ficar atento nisso Prestar atenção para você não cometer esses erros Terceiro erro Muito grave também É a famosa afobação É isso mesmo Está presente onde esse erro? Principalmente em uma dificuldade que os iniciantes têm Que é na hora de trocar acordes E na hora de fazer batidas Afobação contribui para quê? Para você começar a fazer as coisas de qualquer maneira Não, não faça as coisas de qualquer maneira Para você treinar um ritmo, por exemplo Você tem que treinar somente a mão direita Até o ritmo ficar automático Por exemplo, eu quero aprender a tocar uma música Que tem a batida de Guarani Aí a música tem lá os acordes de Dó maior E Sol maior Exemplo aqui para você, tá? Então vou treinar a batida de Guarani Aprendi aqui o padrão Vou treinar somente a mão direita Esquece a mão esquerda Até isso aqui ficar automático Quando você estiver fazendo assim Você consegue perceber na hora que você está fazendo com fluência Isso aqui eu não erro mais não Estou fazendo de olho fechado Ficou automático? Beleza Treino a troca dos acordes também Treino do Dó para o Sol Do Sol para o Dó Treino de forma isolada Depois que você viu que está fluindo a coisa Você começa devagar a juntar Sincronizar as duas mãos E sincronizar juntando aqui Trocando os acordes, tá? Nada de afobação Vai com calma Treina isoladamente cada coisa Isso serve para tudo que você for treinar aqui no violão, tá? Assim você vai ter muito mais resultados Quarto erro aqui muito comum Já vou adiantar que o quinto erro é o pior de todos Tá bom? É o pior de todos Então assista o vídeo até o final aí O quarto erro é a fuga das pestanas Não tem aquele filme A Fuga das Galinhas? Aqui é Fuga das Pestanas Você tem que encarar as pestanas de frente, tá? Encarar como um desafio Eu sei que é complicado no começo fazer pestana A mão dói, o som não sai Mas você tem que encarar de frente, tá? Então vai pegar uma música aí Que está com a versão simplificada Eu sei que eu ensino várias músicas simplificadas aqui no canal Porque isso é uma motivação a mais para você conseguir tocar Mas se você quer evoluir Quer aprender as pestanas Não fuja delas, tá bom? Pega as músicas Começa com músicas simples que tem pestana Para você começar a treinar Por exemplo, música com dois acordes Música com dois acordes Tem uma pestana aqui Você começa devagar Para você conseguir treinar Eu vou deixar aqui no card um vídeo Onde eu mostro detalhes técnicos aqui da pestana Se você está com essa dificuldade Para você melhorar, tá bom? Mas fugir das pestanas é um erro Encarre de frente Pega aí algumas músicas com pestana Para você treinar Só saindo da zona de conforto Que a gente evolui, tá bom? Então, fica atento com isso aí também Olha, agora a gente vai para o quinto e último erro E para mim é o pior de todos Que é a desorganização de conteúdo Ou seja, falta de metodologia Na hora que você vai estudar Todo mundo aqui que acompanha o canal Sabe que eu tenho um curso completo aí Que é o Tocando Fácil Online Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição Mas não é só para fazer jabá do meu curso Lógico, vou fazer minha propaganda aqui sim, meu irmão Mas você tem que ter organização No conteúdo que você vai estudar, tá? Aqui no YouTube e na internet em geral A gente tem muita informação aleatória Isso contribui para a gente ficar confuso, tá? Ajuda a gente, mas a gente fica confuso, tá? É legal você pegar uma dica ali, outra aqui e tal Inclusive, se você não é inscrito aqui no canal Se inscreve porque sempre tem várias dicas por aqui Mas você precisa de um método, passo a passo Você precisa de uma metodologia, tá? Se você ficar pegando coisas aleatórias Você vai ficar girando em círculos, tá? Rodando em círculos aí e não vai sair do lugar Você não vai conseguir evoluir Não vai conseguir aprender da forma certa Então, tenta Se você quiser entrar para o Tocando Fácil Online O link está aqui, você vai ser muito bem-vindo Mas nem precisa ser com a minha metodologia, tá? Pode ser com a de outra pessoa também Mas tenha um método Tenha um passo a passo Estou sendo sincero aqui com você Porque o passo a passo é o que vai fazer você aprender da forma certa É o que vai fazer você aprender De uma forma que você vai evoluir mesmo no violão, tá bom? Então, passo a passo Cuidado aí com essa desorganização de conteúdo Bom, então esses aí foram os cinco erros principais Que você deve evitar Se você quiser aprender a tocar violão de verdade, tá? Deixa aqui nos comentários para mim Se você estava cometendo algum desses erros E não estava percebendo, tá bom? Deixa o like aqui no vídeo Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram também Porque lá sempre eu estou postando dicas lá Para você, iniciante no violão Eu te vejo aqui em um próximo vídeo Valeu!